Salve, aqui é o Gubo Oliveira, meu cabelo deve estar bem bagunçado. Vou fazer uma demo, não sei se você reviu, vou fazer uma demo desse amplificador aqui, o JCM Junior. O que é o JCM Junior? É o JCM 800, de 1W, ele pode ficar até 1 décimo de Watt, que é uma coisa fenomenal, divina. Eu, eu geralmente toco em casa, né, e eu não gosto de fazer muito barulho, não gosto de incomodar os vizinhos, nem nada. Agora eu deixei um pouquinho mais alto, e mesmo assim ele já é muito alto, mesmo baixinho assim. E vamos lá. Ah, e também vai ter um bônus, porque eu vou mostrar com esse pedal Rising Drive, que é a versão do Overdrive do Ingram Alnstein, certo? Então vamos lá, eu vou tocar algumas coisinhas, eu vou tocar com ganho, eu vou usar só o Ampli por enquanto, e já já uso com o Drive. Então tá, ó, amplificador com ganho no máximo. Então tá, ó, amplificador com ganho no máximo. E aí 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 Meu cachorro Charles Darwin resolveu apertar a bolinha. Uma coisa E aí 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 Deixa eu colocar Ganho no meio E aí 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 Deixa eu abaixar mais ainda o ganho E aí E aí E aí E aí E aí como vocês podem ver isso aqui é totalmente um jc1800 já o pedal agora ficar mais um pouquinho meu braço está doendo mas vou tentar aqui só pra vocês ó gravar esse vídeo pra vocês vão lá colocar mais ganho vou deixar na posição mal mexe mesmo ae 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 Tchau, tchau. 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 Já deixa o like no vídeo, pelo amor de Deus, e comenta as músicas que você está encontrando. Tchau. 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 Tchau.